Fala galera, beleza? Vamos para o nosso resumo de ciclo do nitrogênio? Então, vamos lá, primeiro você sabe o N2, o nitrogênio, o gás nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera e ninguém consegue fazer nada com ele, portanto a gente precisa introduzi-lo no ciclo do nitrogênio transformando ele em outra coisa, que seria a amônia. Então, essa conversão do nitrogênio gasoso em amônia é chamada de fixação, é a primeira etapa do nosso ciclo do nitrogênio falaremos mais tarde sobre essa etapa especificamente, só que a amônia é tóxica, então no solo ela precisa ser convertida, oxidada em nitrito então algumas bactérias farão isso e esse processo é conhecido como nitrosação, a transformação da amônia em nitrito acontece que o nitrito também é tóxico, as plantas não conseguem aproveitar e esse nitrito será também no solo oxidado a nitrato então essa transformação de nitrito em nitrato, essa oxidação é chamada de nitratação e aí sim, formou nitrato, as plantas conseguem assimilar, conseguem absorver esse nitrogênio, esse nitrato para daí poder produzir os seus compostos orgânicos que utilizam nitrogênio esse processo, portanto, de absorção da planta, o nitrato é chamado de assimilação, beleza? Assimilação, mas repare que isso por enquanto não é um ciclo, para ser um ciclo eu preciso ter um retorno desse N2 lá para a atmosfera e esse retorno ocorre, essa transformação do nitrato em N2, em nitrogênio gasoso é conhecido como desnitrificação, desnitrificação promove o retorno e a gente fecha o ciclo vale lembrar que a partir do momento que a planta assimila aquele nitrato, esse nitrogênio passa a fazer parte da cadeia alimentar das terras alimentares, então os animais conseguem aproveitar e outros seres conseguem aproveitar mas também, não é a única forma de formar amônia no solo, não é a fixação temos a excreção, a decomposição, então a ação de fungos, bactérias transformando a amônia também, é chamada amonificação não confunde amonificação com fixação, amonificação é essa transformação de qualquer composto nitrogenado em amônia e a fixação é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia aquelas etapas de oxidação da amônia em nitrito, depois nitrato, as duas juntas compõem a reação de nitrificação então nitrosação e nitratação formam a nitrificação vamos falar um pouquinho sobre cada uma das etapas bem rapidinho a fixação biológica, eu digo biológica porque existe fixação física feita por descargas elétricas, fixação química em laboratórios mas a biológica é feita por seres vivos, mais especificamente por bactérias pode ser feita por bactérias livres do solo em ambientes aquáticos pode ser feita por cianobactérias mas o que as questões vão cobrar de ti são as bactérias simbiontes, mutualísticas as bactérias do gênero risóbio que se associam a raízes de plantas leguminosas portanto é uma associação benéfica para ambos onde a planta leguminosa como feijão, soja, ervilha já tem essa vantagem de ter o nitrogênio disponibilizado para si de maneira bem mais rápida, bem mais eficiente lembra que a fixação é a transformação do N2, nitrogênio gasoso da atmosfera em amônia que é NH3 ou íon amônio NH4+. daí temos as reações de nitrificação, lembra nitrificação? quem que faz isso aí? são as bactérias chamadas nitrificantes que são bactérias autótrofas, quimiosintetizantes elas utilizam justamente a oxidação desses compostos para obter sua energia e fazer seus compostos orgânicos a primeira etapa da nitrificação é a nitrosação que é a transformação da amônia em nitrito quem faz isso, por exemplo, temos uma bactéria bem famosa do gênero nitrosomonas então bactérias de nitrosomonas oxidam amônia e transformam em nitrito a segunda etapa da nitrificação também feita por bactérias nitrificantes, quimiosintetizantes é a oxidação do nitrito em nitrato essa etapa é realizada, é feita por bactérias e um gênero muito famoso é a bactéria nitrobacter o gênero nitrobacter beleza? para fechar então, temos aquela nosso processo de desnitrificação a desnitrificação não é feita por bactérias quimiosintetizantes é feito por bactérias que realizam respiração anaeróbia então eles justamente utilizam o oxigênio do nitrato, por exemplo para fazer o seu processo de respiração e o N2 acaba sendo liberado, acaba sobrando e volta para a atmosfera um exemplo de bactéria que faz isso são bactérias do gênero pseudomonas como a pseudomonas denitrificans então as bactérias que fazem desnitrificação para encerrar o ciclo mas para fechar vamos lembrar por que o nitrogênio é importante para os seres vivos vamos lembrar que o nitrogênio é importante porque ele é um componente de importantes compostos orgânicos como por exemplo os aminoácidos aminoácidos, grupamento amina então todas as proteínas são formadas por aminoácidos e nos aminoácidos nós temos nitrogênio outra importante composição do nitrogênio é nas bases nitrogenadas então bases nitrogenadas dos nucleotídeos DNA e RNA temos nitrogênio, olha só como é importante o ciclo do nitrogênio e é isso aí galera, esse foi o resumo de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou não se esquece, curte o vídeo, compartilha não se esquece de ativar as notificações porque vocês sabem, esse ano eu estou colocando bastante vídeo então vem muito mais aulas e muito mais vídeos por aí foi um grande prazer, abraço e até o próximo vídeo